Passando por um facelift de meia-vida, o compacto aventureiro Stepway chega em sua linha 2020. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Com o visual atualizado, o Stepway ficou mais bonito e moderno. Na frente, a grade foi redesenhada, o para-choque também é novo com aplique em cinza e os faróis ganharam luzes diurnas em LED. Nas laterais, o compacto possui aplique plástico em toda a volta, rack de teto e rodas de 16 polegadas diamantadas. Na traseira, ele ganhou novo para-choque e lanternas que agora invadem a tampa do porta-malas com luzes de posição em LED. No interior, a Renault resolveu melhorar o acabamento, encaixes e materiais aplicados na cabine do modelo. Os principais itens de série do Stepway 2020 são o novo volante multifuncional, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos, bancos com revestimento em couro biton, ar digital, entre outros. A central multimídia que equipa o Renault é o MediaNave, que passou por atualizações e agora conta com GPS integrado, câmera de ré e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Em motorização, o propulsor 1.6 aspirado Flex passou por uma atualização e agora dispõe de 118 cv e 16 kgfm de torque. A transmissão pode ser manual de cinco marchas ou automática do tipo CVT, o que é a grande destaque da linha 2020 do Renault. Em desempenho, o Stepway leva 11,2 segundos para atingir os 100 km por hora. As médias de consumo melhoraram graças à transmissão CVT e agora ele chega a fazer bons 11,5 km por litro em cidade e 12 em estrada com gasolina. Agora falando em segurança, o compacto traz quatro airbags, freios a disco com ABS, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, isofix, sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento, apoios de cabeça para todos os ocupantes, porém, nada de cinto de três pontos para o ocupante do meio traseiro. Oferecido em três versões, o Stepway, que agora não se atende mais pelo nome Sandero, tem preços entre R$ 61.190 e R$ 73.090 na topo de linha Iconic com câmbio CVT. Mas e aí galera, o que vocês acharam da novidade? Comente aí embaixo a sua opinião, dê sua nota para o Stepway 2020 nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho